O nosso programa vai entrar em ritmo de forró, simbora! Eu tô com medo de me apaixonar, essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar, e desse jeito tá correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar, essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar, e desse jeito tá correndo perigo Gente, ó, tô recebendo aqui hoje o Germano e seus teclados Eu não conhecia o Germano não, gente boa, seja bem-vindo o Germano aqui no meu programa Lembrando aqui que nós somos o Canal 11, viu gente? Nosso programa vai ao ar toda terça-feira, às 8 horas da noite Reprisa nas quartas-feiras, às 3 horas da tarde Nós pegamos aqui na cidade de Ponte Nova, Mariana, Ouro Preto, Dom Silvério E mais um monte de lugar aí que pega a gente aí Muito obrigado por receber a gente aí na sua casa Germano, você é de onde, cara? Não conheci o senhor não? Sou de Ponte Nova mesmo Tá aqui mesmo? Isso Nasceu onde aqui? Nasci de criado aqui em Ponte Nova mesmo Nasci no Nossa Senhora das Dores, né? Cresci no bairro lá do Maçangano Ah, na Rural, assim, perto do Roaçu, isso Aí saí daqui de lá quando eu tinha uns 16, 17 anos Fui pro Ficão do Rio Branco, e agora eu tô aqui de novo Morou lá muito tempo? Morei lá 10 anos 10 anos Aqui, mas como é que você começou na moça? Você trabalhou com outra coisa antes? Então, trabalhar, já trabalhei com tudo Já trabalhei na roça Tudo, né? Já fui funcionário da Saldália aqui da cidade Já trabalhei na Escola do Rio Branco como motoboy Já trabalhei em restaurante Aí lá em Escola do Rio Branco que eu comecei a entrar na música Foi quando eu comecei, na verdade, com rock and roll Tinha algumas bandas de rock lá Sexta-feira 13, a Raptor, bandas que eu toquei lá Na verdade, bem diferente do estilo que eu faço hoje em dia E daí foi encaminhando as coisas Vocês tocavam que tipo de rock, você lembra? Pô, na sexta-feira 13 a gente tocava só música autoral mesmo Era música da banda Era tipo um progressivo Na Raptor já era mais um heavy metal Estilo Iron Maiden, Metallica Uma coisa mais pesada Pai, você sai do Iron Maiden e vai pro forró É uma migração bem... É uma migração brava, né? Mas é uma pena A maioria dos músicos que a gente conversa Não pode tocar no show O que gosta de ouvir em casa Eu, por exemplo, se eu fosse tocar a música que eu ouço em casa Eu ia tocar ICDC no show Mas não dá pra tocar É o que eu ouço Eu ouço Rolling Stones, dá pra tocar alguma coisa Mas é uma pena, né? É uma... E pra falar a verdade, de vez em quando eu ainda arrisco Tem uma galerinha que anda comigo, pessoal da BRS Até mandar um salve aí pra galera da BRS O DJ Gabriel Rodrigues sempre pede pra tocar um Iron Maiden Pra tocar um Link Park Eu pego e faço um improviso Dá pra fazer no teclado? Tem jeito de fazer ou não agora? É meio difícil É... não, a gente improvisa Vê se você consegue improvisar Dá pra fazer uma coisinha assim Iron Maiden? Iron Maiden É mesmo? Aqui no teclado? Fazer Ah, você tá brincando Um refrãozinho É... Você tá brincando Eu nunca ouvi falar isso Não, dá pra fazer em ritmo de forró Mas dá pra fazer em ritmo de forró, né? Isso Tem muitas bandas do Nordeste Que estão pegando músicas antigas E fazendo em ritmo de forró Mas Iron Maiden É um meio É um meio Fazia... eu acho que não sei se vocês conhecem A Flybe, a Migros Aham Isso é bem conhecido E por aí vai Nunca ouvi falar nisso Desde quando a gente faz uma brincadeirinha assim Só pra fazer uma gracinha Tem várias bandas do Nordeste que fazem isso Mas eu já vi assim Mais popular Igual... Pega o Scorpion... Tem muitas versões também Até uma música do meu CD Que até o título dela Um Sonho Brilhando É uma versão da música do Fresh Dance Qual que é? Dá pra você fazer aí? Um pedacinho? Dá sim Como é que é o nome dela? Um Sonho Brilhando É até a música do meu CD É a música de trabalho Praticamente Isso Depois o Alexandre Vamos dar um flash aqui no seu CD E quando não há nada Mas um sonho brilhando Que sem medo parece Me esconder Amor Que sozinho E você apareceu Para mim Meu amor Quando ouvi sua voz Churu-churu O meu coração Foi assim que aconteceu Verdadeiro amor Quando ouvi sua voz Eu nunca tinha ouvido isso, não É a música do Flashdance Essa música chama Flashdance mesmo, não? Você lembra o nome dela? Não, eu sei que é o tema do filme Essa música eu fiz com minha esposa Ela gosta bastante do filme Então eu procurei basear em cima do filme Você está precisando fazer uma média, né? Em cima do filme Germano, quanto tempo tem que você estar na música? Olha, na música, desde quando eu comecei Deve ter uns 16 a 17 anos, mais ou menos Você já é veterano? Já, há bastante tempo Aqui, qual é a sua influência musical? Como é que você entrou na música, na sua família? A minha casa, na verdade, meu pai Toca violão, cantava Tinha uma banda, há muito tempo atrás, a BLC Tocava forró aqui em Boutinho Alves Apesar que na época eu não era muito fã do forró Meu avô, bisavô, então tem bastante músico Como é que chama seu pai? Meu pai se chama Hélio Hélio É, o apelido é Leco Abraça aí Ele tocava forró aqui na época? Tocava forró Então a influência veio do seu pai e do seu avô? É, pai e avô, no caso Tanto por parte de mãe, como por parte do pai Tem meu tio César também Que era até que ela disse da banda até do meu pai Você lembra da banda deles como é que chamava? BLC BLC Aqui, mas e no meio artístico, quem te influenciou? Olha, em questão do forró, no meio artístico, foi mais rastinela, lembrando forró Em questão da época que eu mexi com rock horror Eu era muito fã de Iron Maiden, Guns, Ace de Si Eu até gostava de algumas coisas mais melódicas Como Nightwish Umas coisas mais... Rapaz, nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente, como Gumbus já tinha dito, fez uma migração bem complexa Por que você migrou? A questão da migração que eu fiz do rock para o forró foi por questão de oportunidade Que verdade seja dita, hoje em dia, não só na nossa região, como no Brasil todo Viver do rock and roll é difícil Difícil demais Muito difícil Então a gente que é música e tem o sonho de viver da música A gente acaba migrando pelo caminho que está, vamos dizer assim, mais curto Houve uma época, foi final da década de 90 Eu comecei, eu tocava muito aqui no interior do Rio de Janeiro Então eu fazia muito show, ali tem centenas de cidades ali Aí de repente os shows foram diminuindo, 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 diminuindo Aí eu lembro que eu tenho um padrinho, foi meu padrinho de casamento Meu grande amigo Paulão, da cidade de Eugenópolis, que fica na divisa Eu comentei com ele, Paulão, por que está diminuindo os shows? Ele falou, Vigílio, tem uma moda aí agora que é teclado, forró do Nordeste com teclado Tem uns caras que chegando, os caras nem sabem tocar Mas eles vêm e estão ganhando dinheiro Os bairros deles estão ficando lotados Aí você começa a tocar uns forrozinhos Só que eu não fui para o forró do Nordeste porque eu não toco teclado Mas aí eu comecei a tocar o Fala Mansa, o Chama Chuva, o pessoal Aí eu consegui entrar no mercado de novo, mas se não não tivesse entrado eu ia perder Porque o forrozinho tomou conta e até hoje não largou mais, né? Esse forró de teclado tomou conta do país Hoje em dia aqui na nossa região tem vários músicos mesmo Até... Não, qualquer região que você for, está lotado Até um amigo meu que estava mexendo em tempo com o MPB, o Aristides Hoje em dia também já está no forró Pois é, estou devendo atrasir o Aristides aqui O Aristides, nós esperamos você aqui, filho Viu? Nós montamos um negócio aqui para você poder vir agora, viu? O Fernandes Lima também, que é um rapaz que também tinha um sertanejo hoje Também está migrando para a questão do teclado, forró Agora quase toda a cidade que você vai tem os forrozinhos, né? Sempre tem É, você que sabe Boate Oásis Toda a cidade é a mesma coisa Sempre é a mesma coisa, sim Fundo de Quintal Toda a cidade tem os forrozinhos, tem os mesmos nomes, né? Bem, no próximo bloco eu vou te pedir para você contar alguma coisa engraçada Que deve acontecer coisa demais E o show comum que eu faço, que são bais, acontece coisa engraçada Imagina o forró Quanto tempo eu tenho aí, Alexandre? Um minuto? Nós vamos terminar esse último minuto aqui do bloco Com você tocando alguma coisa para a gente O que você quer tocar? A gente vai para o intervalo e volta O que vai? Beleza, eu vou fazer uma para a minha galera da BRS Que ele sempre pede para me tocar nos eventos Essa música que chama Bora Você falou que a sonda até do forró na Zertina É de um cara de lá, do Washington Brasileiro Aham Se você deitar no meu cafopo, você vai ficar louca E louca de prazer E o coro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar E bora se acabar E fogo eu não nego E também não arrego Bora, 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 bora Bora se estrega Bora, 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 bora E se acabar, né? Nem roubo, bora, bora, bora Bora se estrega E o coro vai rolar Se não vem Ó, você que tá aí ligando a televisão agora Eu tô recebendo aqui hoje o Germano e seus teclados Forrozeiro Nunca tinha visto não, rapaz Roqueiro Forrozeiro Pois é, rapaz Primeiro Aqui Eu tô lembrando aqui Eu tô lembrando aqui de um grande amigo meu Lá da minha terra Lajinha Adão Costa Ele vai me xingar No que eu vi eu contando isso aqui Mas eu fui Eu tocava muito ali no Vale do Jequitinhonha No indivíduo da Bahia ali Aí fui tocar na cidade de Araçuaí Toquei várias vezes lá Abração com meus grandes amigos da cidade de Araçuaí Que vai ver isso aqui na internet Eu tenho certeza que vão ver E tinha o Oswaldo Pi Meu grande amigo Oswaldo Pi Que promoveu os bares lá O Oswaldo um dia me contou Falei Tem um conterrâneo seu Que andou dando uns furos aqui E me contou o caso do Adão O Adão ele é vendedor Acho que é trabalho com lingerie Então ele viaja Essas cidades todas vendendo Pensa num homem que gosta de um forró O negócio dele é dançar Ter um sapatinho pra dançar forró Besteiro, né? Então quando ele chegava na cidade Ele ficava vendendo e procurando Se tinha forró na cidade Se tivesse forró Ele dormia na cidade Pra poder dançar a noite Chegou em Araçuaí Ele tá vendendo e olhando as placas Aí ele viu o forró do Gerson Ele falou Ó o forrózão aqui hoje Sexta-feira Vou dormir aqui hoje Vou pro forró dançar Amanhã eu vou embora Vendeu o dia inteiro Quando deu seis horas da tarde Ele foi pra pousada Tomou um banho Jantou Botou roupa de missa Agora eu vou pro forró, né? Oito horas ele tava na porta do forró Chegou e tava fechado ainda O forró do Gerson Aí tinha um boteco do outro lado da rua Ele falou Vou tomar uma cerveja Pra esperar a hora do forró Abrir, né? Sou o primeiro pra chegar Aí pediu uma cerveja Uma cachaça Um torrezo Não tá lá Nove horas Nove e meia Dez horas Nada do forró abria Aí falei O pessoal aqui dança tarde E pediu mais oito Tinha tomado umas cinco cervejas Umas oito cachaças Três torres Já tava com fome Onze horas da noite Nada do forró abria, velho Quando foi meia-noite Não tinha ninguém na rua mais Ia passando bicicleteira Eu falei Companheiro Que hora que vai abrir o forró do Gerson? O cara falou assim Só segunda-feira Oito horas da manhã Ele falou Xiii Nunca vi abrir forró Oito horas da manhã Segunda-feira Ele falou Que forró? Forró ali Forró do Gerson Não, moça Aquela placa ali É forro de gesso Ele vai me xingar Aqui Vamos falar do CD Esse CD Esse é o primeiro? Esse é o segundo CD Você não trouxe o outro não, né? Não, não O outro Graças a Deus Todas as cópias que eu fiz Já foram vendidas Foram vendidas Graças a Deus É, esse aí Eu fiz o lançamento dele No sábado que passou agora Que foi em Barro Branco Até agradecer o pessoal de lá Ah, Barro Branco O Rancho da Viola tá lá, velho O Barro Branco Nós temos um sítiozinho lá Isso, fizemos uma festa lá Foi eu e o DJ Emerson Carvalho A gente tocou junto lá Uma festa muito bacana Graças a Deus Gostou Aqui As músicas todas São de autoria suas? Não, não Nesse CD Só tem a terceira música aí Que é um sonho do Briando Que é de autoria minha O resto é tudo música Já conhecida ou não? O resto é tudo música Que a galera sempre pede em eventos Então eu decidi fazer um CD mais assim No primeiro CD Que eu tenho mais Algumas faixas Que são minhas É Dificuldade pra fazer CD Eu achei difícil Eu fiz alguns CDs na minha vida Mas primeiro que eu sou uma negação Pra cantar em estúdio Nossa, eu desafino É muito frio o ambiente É, bem Nada a ver com show Eu não gosto de fazer CD A questão da gravação de CD Pra tocar ao vivo Que ao vivo Sei lá Pelo menos no meu caso Eu me sinto mais à vontade Com o público na frente Ah, não Cantar em CD Cantar e tocar Aí eu tô lá Ensaia Eu fui gravar o primeiro CD Eu gravei em Cataguase Aí toca essa música Aí eu tocava Beleza Vamos gravar Falou Vamos gravar Tá pronto Errei tudo Esse CD aqui Na questão de gravação de música Teve música Eu cheguei a repeti-la Cinco, seis vezes Pra chegar Nossa Eu acho um saco A música eu tava acostumado A cantar à noite Vira o final de semana Cantando a música Chegava na hora A letra Sumia tudo Eu não gosto de gravar Nunca gostei Aqui E patrocínio Você conseguiu o patrocínio Com facilidade? Então, patrocínio, graças a Deus Pra exceder Esse último que saiu agora Eu tive apoiadores Desde quando eu comecei a carreira Na verdade Que é o pessoal da Ares Net Do Barretão Lanches O Felipe Barreto e o Juninho Obrigadão pela força Tem que falar o nome do pessoal Viu, gente Nós tava falando sobre isso aqui Sobre A pessoa vai apresentar Na televisão No rádio No jornal Ah, não pode falar o nome Dos patrocinadores Pô Já é uma dificuldade Você conseguir um patrocinador Quando você consegue Você não pode falar o nome do cara Tem que apoiar Tem que falar o nome do cara mesmo Esses dois que são O Barretão Lanches Isso E a Ares Net Ares Net Que é a Lan House E o No caso, o Juninho É o dono da Ares Net Juninho, né? E tem outras pessoas Que deram participação Por fora Que sempre me ajudam também Em cartaz Em divulgação Que é a Claudinha Mosa Aqui perto do Jocas Burger O próprio Jocas Burger Aqui de Ponte Nova Que Frango Tem, graças a Deus Tem uma galera boa Que me apoia nos eventos Que Frango sempre patrocinou Muita coisa em Ponte Nova Sempre patrocinou Me patrocinava Quando eu fazia um projeto Juninho é nota 10 Nota 10 mesmo Aqui, mas é Como é que faz pra comprar o CD? Olha, o CD A pessoa pode procurar Diretamente comigo Nas minhas redes sociais No caso, o Facebook Que vai estar lá Germano a pancada do forró Instagram também Germano a pancada do forró Germano a pancada do forró Isso Um sonho brilhante Isso Um sonho brilhando No caso Brilhando, desculpa É porque eu estou sem óculos Dá de uma porcaria Um sonho brilhando É a versão que você fez Da música Flashdance, né? Isso Aqui A maior dificuldade que você teve pra gravar Olha, a maior dificuldade pra gravar Hoje em dia, na verdade É você conseguir Alguma empresa que te apoie Em questão financeira Que você já gravou Você sabe que Nossa A gravação não é barata Nossa Vida É uma dificuldade Tem sempre muita gente que te apoia Mas sempre tem muita gente que fala Ah, isso não vai valer a pena Não compensa Então hoje em dia Eu acho que não só aqui Mas quando em toda a nossa região Conseguir um patrocínio Que confie Que acredita no trabalho É complicado Agora, se for pra fazer uma porcaria Botar uns meninos Tocando um tambor Feito de lata E falar que isso é arte Aí aparece um monte de gente Pra... Pois é Eu te conto, tá? Aqui E as dificuldades da noite? Como é que você vê a noite? A noite é do jeito que você esperava? Ou não? Olha, em alguns aspectos sim Uma coisa que eu sempre Comento não só Até com donos de casa também Que tem aqueles donos de casa Que dão o valor que a gente precisa Tem outros que já Parece que não querem saber Se o seu trabalho é bom Ou não Eles acham que Eles devem colocar preço No seu trabalho Não você Ah, isso é uma tristeza Essa questão eu já acho Meio complicada A gente tem muitas casas Igual aqui em Pontinova mesmo O Império O Pontinovense São pessoas que sempre Estão me dando apoio Sempre me dão espaço na casa Não só pra mim Como vários músicos da região Mas infelizmente Tem algumas outras casas Que eles querem Fazer você O que tipo assim Que você faça o que eles querem Não o seu trabalho Nivelar todo mundo Eles querem passar o seu repertório Eles querem que você Querem montar o repertório pra você Querem marcar a hora que você tocar Querem praticamente te montar Pra fazer do jeito deles Engessar, né? Isso Aí não precisa contratar a variedade Contrata uma pessoa Só pra fazer tudo igual, né? Ô Germano A gente tava falando sobre isso aqui Muita casa noturna Má administrada Muito clube mal administrado Diretorias ruins Toda cidade se vê isso Muita secretaria de cultura Mal administrada O que que é mal administrado? Você é sócio de um clube? É só você olhar Se o seu clube tá sendo bem administrado Clube bem administrado Em questão de show Vou contratar o Germano Germano, quanto que você cobra? X Beleza, você tá contratado Você vai fazer o seu show Agora eu vou contratar o Zé das Covas O Zé das Covas Quando você cobra É outro cachê Outro tipo de show Se você não gosta do show Do cara, não contrata Pois é Você não ingesta ninguém Não, eu já cheguei Em casas que a pessoa Sabe que o meu estilo Hoje em dia é o forró E chega perto de mim Pô, mas você não faz o funk Pra mim não? Você não faz o hip hop? Você não faz um estilo diferente? Pô, fazer A gente acaba até fazendo Por quê? A gente precisa trabalhar Mas você vai pular fora do que você A gente sai totalmente fora Do cotidiano Porque a gente já tá ali Você quer ver outra coisa Que hoje em dia Que tá destruindo os clubes Que eu tenho visto Isso é má administração Põe um valor X Pra contratar músico Geralmente 99,9% É um valor baixíssimo Então o que eles estão dizendo? A partir de agora Eu só contrato músico De um padrão só Ruim Preço baixo É um músico ruim Aí quebra Acaba com tudo que tem nos clubes Acaba com Aí você olha pros clubes Hoje não tem baile das mães Não tem baile dos pais Não tem baile dos namorados Não tem réveillon Não tem carnaval Não tem nada mais Acabou tudo Ah, não tinha Aí o clube tem duas vezes mais sócio Do que tinha antigamente Quer dizer Tem uma receita muito maior Mas não Tem um negócio errado Não tem? Sempre tem Má administrado, né? Isso em quase todo lugar A gente tem visto isso aí Isso é uma tristeza Fala pra nós a sua trajetória Como é que é? Você começou lá nas bandas de rock? Isso, comecei nas bandas de rock Até toquei algumas bandas aqui De Fonte Nova também Na época até tinha O rock da HG Rock da Mata Bem tempo atrás Era um molecão Tinha 12, 13 anos de idade Aí migrei Fui pro Fiscano Rio Branco Lá fiz o conservatório de música Fiz piano clássico Violão lá E lá eu já comecei A migrar um pouquinho Desde lá Pra questão do teclado Por questão de oportunidade também Que hoje em dia Com o teclado Você faz a banda inteira Tudo, né? Entendeu? E como já tinha falado Qual o valor que as casas te pagam hoje Não dá pra ter banda Não tem como tu montar uma banda Não, não tem É uma tristeza O financeiro é que acaba Ditando a regra, né? Mas aqui você pode tocar à vontade O que você vai tocar pra nós? Vamos terminar esse bloco Com o Germano tocando mais um aí Vamos lá Qual que é? Então vamos fazer uma do Forró Boys aqui Que é uma coisa que a galera Pede bastante também É um shotzinho mais Nordestino também Da galera lá de Brasília Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Pra dançar forró Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido E pra dançar agarradinho E molhadinho de suor Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Pra dançar forró Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido E pra dançar agarradinho E molhadinho de suor Oh Germano, as músicas mais pedidas no show, uns pedacinhos, você lembra? Hoje em dia, cara, a mais pedida de todos mesmo é a mora dos traiados Dos traiados? Isso, mora dos traiados É mais ou menos jeito que é É que nós é cowboy, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Tchau, obrigada, tchau, obrigada Qual música que você não aguenta cantar mais? Rapaz, tem uma que deve ter uns 5 anos aí Que todo forró que você chega, você toca a música 10 vezes Que é a tal da Samara Rapaz, hoje em dia eu tenho uma raiva dessa música Você já viu o vídeo de um cara cantando, um cara dando tapa na cara? Já viu? Já bateu na sua cara e batendo um cara borradão na cara Esse cara é louco Tu chega no forró, tu toca 3 músicas e vem um Toca a Samara É mesmo E costuma que você repete essa música 4, 5 vezes Que a galera pede Não, toca um pedacinho da Samara Pois a linda, gostosa, Samara Deixou bater na sua cara E te chama de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Tem um vídeo desse cara de um cara cantando essa música? É verdade, já cheguei a tocar essa música umas 10 vezes Igual eu toquei em Mariana há uns 3, 4 meses atrás No Espaço das Meninas Eu nunca repeti tanto essa música Igual repeti nessa casa Aqui, falando em Mariana Cada região eles gostam de um tipo de forró, não é? É Como é que você vê? Olha só, pra gente que é músico é até gostoso Porque eu não gosto de manter em um tipo de ritmo só Eu gosto de variar Eu gosto de tocar muito pisadinha Gosto de fazer uma coisa mais agitada Gosto de fazer um forró nordestino Gosto de fazer o Schwartz do Forró Boys Então pra mim, eu acho uma coisa boa Mas aqui na nossa região É um forrózinho mais comportado Aquele mais lentinho, não é? É, aqui a galera curte muito alemão do forró Muito rastinela Que é um forró mais puxado pro lado romântico Ele é um pouquinho mais variado E algumas músicas também que são de alemão Ele fala muito de balada, de noitada Então é uma coisa que a galera hoje em dia curte bastante Mas você vai pro lado de Belo Horizonte ali É o forró nordestino, aquele mais rápido É, o BH ali é o nordestino E ali dá muita pisadinha e muito Schwartz também Muito Schwartz Forró Boys O forró nordestino é aquele mais rápido Que o meu amigo meu chama de forró japonês Que é só japonês que vai dançar naquela velocidade Rapaz, de vez em quando eu faço Eu vou com os eventos, eu faço alguns sorteios Lá eu faço uma pessoa que conseguiu dançar Três músicas seguidas nesse ritmo Não consegue não Vai ganhar CD, vai ganhar um brinde, vai ganhar alguma coisinha É igual a escola de samba Você viu lá do Rio de Janeiro, por exemplo O samba desse tá tão rápido Tá quase virando frevo Aí você vê que a menina fica só fingindo que tá sambando Quando a câmera passa por ela, que filma ela Aí ela samba A câmera saiu e ela volta ao normal Porque não aguenta sambar naquela velocidade Não tem como não Impossível, né? Não tem como Impossível As piores músicas, na sua opinião? Rapaz Eu sempre tenho Tem muita música Não é que a música é ruim É que pela questão do repertório que eu tenho Não combina muito Que é Por exemplo, a Vem Me Dengar do Rascinela É uma música que eu não gosto de tocar Ela, sei lá, ela é chatinha Vem Me Dengar Deixa eu fazer um trechinho aqui Ela é muito repetitiva na mesma frase Então acaba sendo um pouquinho chata Parece muita canja em show Nossa Rapaz, isso me mata Isso me mata Canja, gente Pra quem não sabe É o gaiato que chega e quer cantar Doutor Flandtol vai cantar ali uma música Ele é profissional também Tem vez que chega a um Pede Deixa eu cantar uma musiquinha O cara parece que se empolga Vai lá tocar cinco, seis músicas uma vez Às vezes fica sem graça Não, eu sou profissional Todo mundo é profissional Todo mundo sabe cantar Ai, meu Deus E depois que o cara sobe Não desce mais, né? Não Pelo amor de Deus, cara Isso que arrebenta Eu toquei uma festa uma vez Não vou citar nomes do lugar, não Que subiu a mulher no palco Ela pediu pra cantar uma musiquinha Aí o pessoal que tava com ela Falou, deixa eu cantar Que ela canta bem, rapaz Ah, se elogiar acabou Na hora que ela começou a cantar Ixa Assume a postura de cantor Eu não sabia o que que tava O que que era pior Se era a voz da mulher Se era o bapo de cachaça Tava vindo na minha cara, rapaz Acontece de tudo e morre Nossa Senhora O que que já é engraçado Ou de extraordinário Ou de triste Ou de interessante Que já aconteceu em show Que você lembra? Rapaz, isso não tem nem muito tempo não Eu tava indo Tocar em Ouro Preto O carro estragou, rapaz Teve que sair eu Foi até meu cunhado Leandro E Gabriel Rodrigues DJ A gente teve que sair os três Carregando equipamento de moto Pra ir tocar Nossa A gente não conseguiu alugar carro No dia pra poder ir pra vir A gente tem que se virar Foi de moto A gente amarrou o teclado atrás Assim Do bagageiro da moto E foi dois numa moto E o outro na outra Carregando equipamento Aí a gente foi revezando aqui e lá Nossa Eu não sei se você conhece o Toninho Meu grande amigo Toninho aqui de Teixeira Um gordinho Que trabalha com som Não Toninho hoje é radiado Toninho um abraço pro seu Eu sei que você vai ver esse programa Por isso que eu vou contar isso aqui Nós vamos fazer um show Na cidade de Rosário da Limeira E o prefeito contratou O som do Toninho Aí eu indo De caminhonete Parei na casa do Toninho Lá em Teixeira Ô Toninho Eu tô indo Você quer alguma coisa Que levar na caminhonete Não Vou levar tudo aqui na Kombi Ô Virgê Deixa sua caminhonete aqui Vamos comigo na Kombi Aí o palhaço aqui Ô rapaz Eu tô economizado Eu vou concedendo a Kombi Nós vamos batendo Ô Toninho Vai pro quinto dos infernos Seca aquela Kombi Nós demoramos um dia inteiro Pra chegar 40, 50 quilômetros E demoramos a noite inteira Pra voltar Precisava uma Kombi De 20 quilômetros por hora Dura Não tinha banco não Não era banco não Aquilo era um toco de madeira Rapaz Mas eu cheguei As costelas estavam Uma dentro da outra Assim que eu peguei meu carro Era 6 horas da manhã Pra me acabar de chegar E pra onde eu vou de novo Pelo amor de Deus Ô Toninho Você é muito bonzinho Mas é frito Ele deve estar rindo agora Porque sabe o que nós passamos Aquela noite Pra poder ir lá Andar aquela situação Pequenininha Pra fazer aquele show Aqui mas músico Sofre demais Na noite Não fala nada não Só quem vive da música Só quem vive da música Sabe o que é Ô noitada Nossa vida Aqui Vamos fazer o seguinte O programa está acabando Eu queria que você deixasse O seu contato Pra quem quiser contratar O Germano e seus teclados Beleza Telefone Como a gente tinha falado Mais cedo A página no Facebook E no Instagram Germano Pancara Do Forró É meu WhatsApp Pode É o número 8825 3540 8825 3540 3540 Germano E seus teclados Teclado Pancadão A pancada do forró A pancada do forró Padrão internacional Germano Nós vamos terminar o programa Você tocando mais alguma coisa Pra gente aí Beleza Ó gente Eu espero que vocês tenham gostado Que eu gostei demais Conheci até conhecer o Germano Conheci Conheci agora né Então posso fazer um agradecimento A vontade Queria agradecer a galera da BRS Que é minha comitiva Que está sempre junto comigo aí João Barreto Roseli do Maçangano Que minha carreira Como forró Tocando forró Começou com eles lá João Barreto João Barreto e Roseli Lá do Barreto e Roseli do Maçangano E ele sem preiteira Que é mais uma empresa Do meu amigo Matheus Que acredita no meu trabalho aí Beleza Vou fazer uma Que é cachaça Essa aqui Todo mundo pede no boteco O nome da música é cachaça Cachaça? A faixa Primeira faixa aqui Do meu novo CD Gente Eu comecei aqui com o Germano E seus teclados Eu espero que vocês tenham gostado Que eu gostei demais da conta Então vamos lá Cachaça É 3 Chegou o fim de semana Eu tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão E vou zoar por aí Alô, periguete! Vamos passear É na carreta do Germão Todo mundo vai dançar O whisky red, lembra O cachaça o tanto faz Vamos fazer amor Aqui no banco de trás 6 horas da manhã Não vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Cachaça, cachaça, cachaça E não fique de bobeira Vamos aproveitar Ei, rapaz!